Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe nova denúncia na Operação Faroeste e mantém afastamento de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia A denúncia foi proposta pelo Ministério Público Federal contra pessoas investigadas na Operação Faroeste deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia Tornaram-se réus a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago e o ex-juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio, acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro O colegiado também recebeu a denúncia contra outras cinco pessoas incluindo os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos apontados pelo MPF como líderes do esquema criminoso O Ministério Público Federal alegou que houve fraude na efetivação de duas escrituras de imóveis localizados no oeste baiano mediante a compra de duas decisões judiciais uma do juiz e outra da desembargadora Segundo o MPF, os pagamentos teriam sido feitos pelos empresários em operações financeiras que envolveram lavagem de dinheiro e o uso de laranjas O relator na Corte Especial, ministro Og Fernandes, ressaltou que pelo menos de forma indiciária o Ministério Público Federal comprovou a existência de diversas movimentações financeiras entre as partes investigadas Operações que conforme a acusação seriam prova dos pagamentos realizados aos magistrados para a compra das decisões judiciais Segundo o relator, os fatos apontados pelo MPF não constituem meras deduções mas estão ancorados em elementos concretos que permitem o prosseguimento da ação penal Tchau! Tchau!